Música Música Não, não tá cortando a mão no chão, jogando a chota Música 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 Bisco não sobe Bisco, bisco, bisco Nossa vaga de bairro é de bisco Bisco não sobe Bisco não sobe Sai da frente do DJ Porque eu és animal E olha sai da guerra Porque eu sou animal Do que eu sou animal Porque eu sou animal Porque eu sou animal Porque eu sou animal Porque eu sou animal Que 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 eu sou animal Vai sentar nos talibã Transcrição e Legendas Pedro Negri